Fala, pessoal! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora vocês estejam assistindo o vídeo. Hoje eu não poderia deixar de vir aqui para mostrar para vocês o que aconteceu lá na Comissão de Educação, lá no Congresso, na posse do Nicolas Ferreira como presidente da Comissão. A Sâmia Bonfim, que é do PSOL, tentou intimidar o Nicolas Ferreira durante a sua fala, porém ela não conseguiu. Ela que é lulista, esquerdista de carteirinha, lula afetiva, defende o Lula de todas as maneiras, e eles estão com muita raiva porque o Nicolas Ferreira assumiu a Comissão de Educação, que para eles é muito importante porque é justamente a comissão onde eles tentam focar na educação para conseguir estudantes que se tornem militantes dos partidos de esquerda. Então, todo o trabalho é feito na educação, no sentido da educação, das escolas, das faculdades, dos colégios, para que os estudantes vão recebendo aquela narrativa de esquerda, prendendo todas aquelas coisas de esquerda, para que eles se tornem depois militantes dos partidos de esquerda. Então, eles ficaram com verdadeiro ódio, ela estava cheia de ódio, você vai ver o vídeo aí, ela estava cheia de ódio no coração, exalando o ódio ali contra o Nicolas Ferreira por conta de ele ter assumido a Comissão de Educação do Congresso Nacional. Mas ele deu uma resposta para ela que foi incrível, e ela terminou ficando muito mal, passou uma vergonha incrível por conta da resposta que o Nicolas Ferreira deu para ela. Então, vamos ver a fala dela e depois eu vou mostrar também a fala do Nicolas Ferreira. Vamos para a fala da Sâmia. Para concluir, presidente, eu te peço só mais 30 segundos, perdão que eu acabei me estendendo. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os sumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo, de distração, de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje, ela dá um demonstrativo de que não é tão simples mexer com a educação pública brasileira, não é tão simples criar distrações numa correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação. E não é tão simples dar com a força, com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República, está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Bom, pessoal, agora relaxa aí e se esbalde, aproveite aí essa incrível resposta que o Nicolás Ferreira deu para a Sâmia Bonfim, que fez com que ela ficasse completamente envergonhada. Dá uma olhada aí. Deputada Sâmia, não sei se você percebeu, vossa excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência e concordam que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos. Inclusive, eu estou feliz quanto a isso. Que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu ir te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com um milhão e meio de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar, da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado, o que eu disse, não é o mesmo, eu apenas lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas, e nem por isso eu falo, deputado. Pois é, pessoal, você viu aí a resposta que o Nicolas deu para a Sâmia Bonfim, que ficou completamente envergonhada ali. Ela tentou ainda retrucar no finalzinho ali, mas não tinha argumentos. Um milhão e meio de votos é argumento suficiente para calar a boca de qualquer esquerdista que esteja querendo se impor perante outro deputado ali, como foi no caso dela. É incrível como esse pessoal, eles não aceitam, eles se dizem democratas, mas eles não aceitam opiniões divergentes, eles não aceitam pessoas que pensem diferente deles, eles querem se impor, impor as suas ideias perante os outros, e somente as suas ideias são certas. E eles ainda dizem que defendem a democracia, isso é mais pura ditadura, é uma ação ditatorial, querer impor a sua vontade, a força, querer que todos pensem iguais a eles. Então, não tem jeito, realmente, esse é o nosso Brasil, nós estamos vivendo nessa divisão e não tem jeito, eles querem dominar, e o Lula está fazendo de tudo, é para calar a oposição, o Xandão já criou um novo órgão para proteger as eleições, do que ele chama de notícias falsas, fake news, o que, na verdade, eles não querem é que as pessoas defendam qualquer pessoa que não seja o Lula, essa é a realidade. Mas vamos ver no que vai dar, a gente fica até preocupado porque não sabe o que vai acontecer com esses canais que divulgam conteúdos de direita, que se opõem ao governo Lula, então a gente nem sabe como é que vai ficar a situação. Mas é isso aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o que você achou dessa resposta do Nicolas, o que você está achando do governo Lula, deixa seu comentário aí, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e tudo de bom!